Barulho para vocês, pessoal! Como é que é, Mim? Como é que é, Mim? Como é que é, Mim? Como é que é o Algarve, Mim? Obrigado, Faro! Oooooooou! Até à próxima, papo, pessoal! Ai, meu boi! Grande concerto e cala filas a frente... O tributos bateu, sempre disse bater. O público, a fila da frente estava toda a aderir. E o som, sabes que este tipo de som é aquilo que a gente tem que apostar. Ih, até aí o Punch. Onde está o Punch? O Punch é sempre a mesma cena, Mim? É sempre... Está ali, está ali! Está com a mesma cena! Funda-se que eu achei a mesma banana! O Punch! O Punch, anda cá aqui! Anda cá, anda cá aqui! É para que eu sempre a mesma cena, por! Ah, já sabia! Já sabia! É normal! Vocês já estavam a gozar comigo, não é? Não, quer dizer, não é bem isso que a gente queria dizer. Não, não! O quê? Só porque ela é avantajada é? Sim! Não, não é isso, anda cá! Anda cá! Porque ela é gorda? Anda cá, olha as pessoas! O quê? O que a gente quer dizer é que tu já sabes o que é que tens de lhe dizer Tens de lhe dizer assim Mexa banha, mexa banha, a joelha te engole a minha Mexa banha, mexa banha, a joelha te engole a minha Então, estás muito ao vento? Massas com natas e bolachas recheadas Receita perfeita para sacar umas cabras O objetivo é tirar um rabo enorme comigo É claro que admito sem vergonha que adoro celulite E acredita que é essa linda tipo uma gira Comigo não precisa tomar de puralina Só faz é bem a saúde E nisso guarda esperança que tem vitamina C Devido à casca de laranja Ela mexe a anca Foi tudo o que eu sempre quis Nunca me parece triste Logo peço sempre piche Quero lá saber se tens varízes ou estrias Orgulha-te naquilo que és Não compliques a vida Faz como a fani, salta e grita vida louca Isso também não só te faz parecer uma pita oca Olha bem para mim um gajo que cresce na pança Mas tenho orgulho Por isso canta e mexe a banha Bitch, vá de anha nos queixes Embora te queixes Evite a boca estou fora de beijo Para de comer e beves chá verde Mendo para ver se emagreves Porque eu estou a ver que dessa maneira É só para os lados que creves Mas caga nisso A gente curte banhas e bordas Mas o tamanho desse cu só fica bem Com fisga de cordas Francamente Paras o trânsito em qualquer entroncamento Ainda queres entrar no âmbito E tentar ler-me o pensamento Puxa e nem consegues tanto E que dava para te olhar de frente Tu não és bela e teu canto de graça Deixa-me com bastante medo Mas está-se bem linda Eu estou tranquilo Desde que isso tudo Men, não caia em cima Mexe a banha de um gajo Engola a nhanha de um gajo Joga-lhe as unhas E dá a música Como se estivesse a tocar baixo Que eu meto a mão na cabeça Como se estivesse a fechar o tacho E dou gris atributo Para sentires a força do Mexe a banha Mexe a banha Ajoelha-te Engola a minha Nhanha Mexe a banha Mexe a banha Ajoelha-te Engola a minha Nhanha Mexe a banha Mexe a banha Ajoelha-te Engola a minha Nhanha Mexe a banha Mexe a banha Ajoelha-te Engola a minha Nhanha Até não fui dizer esta merda A gajo Começou a dizer Ai, tu estás-me a chamar de gorda Ajoelha-te Até tu faz a espera do quê, porra? Foda-se, levei um chapadão nas trombas Caralho Mostra lá o olho Mostra lá o olho Não disse-lhe Mexe a banha Mostra-me, não disseste mentira nenhuma Não dá uma Junta-se, não dá uma Que tem-se Que tem-se Que tem-se Que tem-se Que tem-se Que tem-se minutes